Ariane, conta pra gente como é que funcionava esse golpe. Então, Oloares, essa denúncia chegou à Delegacia de Furtos e Roubos de Goiânia em agosto do ano passado, né? Pelo menos cinco vítimas procuraram a polícia que começou ali uma investigação minuciosa. Duas pessoas já foram presas por conta dessa associação criminosa. Essas pessoas foram presas em janeiro e agora tem a segunda fase dessa operação. A gente vai entender melhor sobre esse golpe com Francisco Costa, que é o delegado responsável pela investigação. Boa tarde. Como é que funcionava tudo isso? Boa tarde a todos. Os suspeitos, eles já com a finalidade, com essa intenção de se apropriar do veículo e utilizando-se de documentos falsos, eles procuravam as empresas de locação e faziam contrato de aluguel de veículo por um tempo determinado. Assim que o contrato terminava, eles de fato não entregavam esses veículos. E a gente acabou identificando que alguns desses veículos, pelo menos três, foram encaminhados para a Bolívia, foram localizados na Bolívia. E a gente acredita que eles seriam trocados por drogas naquele país, o que ainda será objeto de investigação. E eles usavam esses carros, que são mais do que esses três. Para quê? Chegava até uma desconfiança aí da polícia de trocar chassi para revender ou alguma coisa desse tipo? A gente conseguiu localizar um dos veículos, além desses três que foram encontrados na Bolívia. E a gente acredita que alguns deles poderiam ser trocados por droga e outros poderiam ser utilizados, seriam adulterados e vendidos, né, adulterados. Mas isso ainda será objeto da investigação. Eles já foram interrogados, algum deles? O que disse sim, o que disseram? Todos já foram interrogados, alguns confessaram a prática do crime, outros negaram. E como que fica a partir de agora? Agora a gente aprendeu celulares, né, aprendeu um vasto material probatório. E a gente vai analisar ainda esse material e tentando identificar outros investigados durante o curso do inquérito policial. Dentre esses, né, que estão sendo investigados, tem alguém foragido? E qual seria o papel dessas pessoas também, em meio à prática do crime? Nós estamos com três pessoas identificadas e foragidas. Dois deles são os chefes da organização criminosa, eram as pessoas para quem os veículos eram passados. E uma dessas pessoas era uma pessoa que emprestava a conta para movimentar o dinheiro oriundo dessa atividade criminosa. E agora a polícia acredita que mais pessoas possam ser descobertas também. Exatamente. A investigação agora prossegue no intuito de identificar outras pessoas e prender esses três pessoas que estão foragidas. Olá, Aris, alguma pergunta aí do estúdio? Só para belizar a polícia, né, Ariane, a quantidade de golpes que vêm sendo aplicadas de várias espécies. Ou seja, o crime vem se aperfeiçoando e buscando formas aí. Aquele assalto à banca acabou, né? Não existe mais assalto à banca. Existe o quê? Agora o crime eletrônico, utilizando internet, redes sociais e outros mecanismos. Então, aquele crime violento, com emprego de violência, ele vai diminuindo, mas vai aumentando os crimes praticados aí na base da esperteza ou do famoso golpe mesmo. Obrigado, Vioriane. Parabéns à Polícia Civil por ter conseguido desbaratar essa quadrilha e certamente aí tem mais pessoas envolvidas. Obrigado.